A FEVALA em 2010 realiza no mês de julho um intensivo de italiano em Roma. Saiba mais com Jeanne Romani. E para falar mais sobre esse assunto está aqui conosco a professora Marasilis, professora de italiano e que vai estar então nesse intensivo, vai acompanhar até a Roma. Professora, qual o objetivo de fazer um intensivo na Roma? Em Roma é oportunizar que os alunos do centro de idiomas e a comunidade também possam aperfeiçoar o estudo da língua, inclusive aqueles que não têm conhecimento nenhum podem fazer o curso, porque ele se destina a todos os níveis. É um curso de três semanas, vocês vão ficar lá? Três semanas, são 20 horas de aulas semanais e está incluído no programa a estadia, são três semanas de estadia e somente alimentação que fica por conta do aluno. Bom, além das aulas, haverão também passeios pela cidade? Como é que vai funcionar? Sim, as noites são livres e os finais de semana também, com passeios opcionais. E o aluno vai poder aproveitar muito porque é verão, o hemisfério norte, os dias são longos e Roma tem uma infinidade de opções, restaurantes, bares, cafeterias e concertos à noite, apresentações ao ar livre. Então, além da língua, dos museus, das igrejas e tantas outras coisas, o aluno vai poder aproveitar essa parte de lazer também. Quem é que pode participar? A senhora disse que não precisa saber a língua, pode ser o nível básico. Pode ser o nível básico. A pessoa que estiver interessada e não tiver conhecimento nenhum da língua, pode participar, porque chegando lá, o aluno faz uma prova de envelamento e ele é inserido dentro daquele conhecimento que ele tem ou que ele ainda não tem, vai adquirir. Tá certo, muito obrigada professora, essa professora Marasilis, que é professora de italiano e que vai estar então junto nesse intensivo em Roma. Para o Fevali no Ar, Giannia Romani.